Música Tá piscando, tá gravando Há quem tá com nós Motofilmadores do carro Vamos que vamos Nós vamos ali na Londoie, dar uma paradinha lá Fazer uma surpresa Hoje tem surpresa Seja bem-vindo ao nosso canal Fala galera Muito feliz de ter todos vocês junto comigo Muito obrigado Por todos os subscritos Tamo junto e misturado Como diz o outro Medal e corte Chega pra lá meu filho Chega pra lá que nós estamos Como é que é, vai ou não Corredor, corredor Retrovisor Não encosta Não quebra Deu Rafael, vem Então aqui a gente tá Num bairro que chama City É no E1 No East Só tem Fred de Magnata Olha pra isso Que que é isso hein Aí sim hein Trânsito hoje tá uma loucura Galera Busy Aqui é o lugar deles Da bike E eu tô parado aqui Pra você ver Tô todo errado Mas tá bom Vamos esperar o Rafael Um pouquinho Tá vindo ali Castalho No meio do beco lá Aí ó Fazendo cagada Tá vendo Era pra ter parado aqui antes Olha lá Que é onde é que parou Aí a câmera pega Já era Pode ir Tava só esperando ele Nós vamos direto Só deu um tempinho aqui Porque nós estamos esperando ele Aí ó Olha o homem aí Vê se mexe É nóis juntão Garrada RPG Londres E moto filmador Os homens aos homens Eu passo no corredor E eles não me vê E a bike Nós vamos ali na Londoai Fazer uma surpresa Pra um chegado nosso De fora Aí ó Quero conversar Quero convidar todos vocês aí Pra tá Vermelho, 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 vermelho Sempre tem um polícia ali na guarita Aqui a gente tem que ficar esperto Tá olhando o retrovisor direto Aqui sempre tem um policial Que se ele vier nós acelerando Ele já Já Dá um jeito Ainda bem que não tinha ninguém lá hoje Vamos que vamos Tá no acelerador E o Amanda Mexe com nós não Que nós é meio bruto Salve, salve geral aí Como diz o outro De A a Z Nós estamos cortando Pro centro de Londres Num rolezinho De leve Mais uma vez Opa Esquerda, esquerda Peguei a faixa errada Mas passa na fenda do corre Deixa o pau moer E as filezinhas aí na área Olha É nóis Aí Escuta o barulho Escuta o barulho E chupa essa manga Aqui agora Aqui agora nós estamos No IC3 Aí a mulher Opa Ao susto Fez cara feia Se fizer cara feia Aí é feia Se fizer cara bonita É porque é bonita E vamos que vamos Bora 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 que o sinal já abriu Bora Aí é nóis O calcanhar Tá doendo De novo A bruta aí 520 2013 Ixi Calma filho Tá piscando Tá gravando Máquina Top de linha Vai pro Goi to YouTube Samuels in Brasil Si Nice car If you check RPG Londres RPG Tá piscando Tá gravando Brutão Na máquina Dos caras Aí Os playboy Final de semana Os playboy Pira Então Vou cortar por dentro Aqui Rafael Vamos cortar por dentro Cortar por dentro Aqui Que aí A gente vai passando E mostrando Os prédios antigos Do centro Aqui de Londres Construção Não para Do lado de lá Esquerda Cortar por dentro Aqui Pra vocês Conhecerem Como é que é E anda acelerado Menina Ah se a Natália Vê um trem Desse Rapazinho Só anda acelerado Vixi Calma Ó A nós viajando Na box Do rapaz Olha lá Cê tá acelerado Cê tá acelerado Hein boy Tô nada Tô tentando Acompanhar o cê Não Pode ir devagar Moço No centro Aqui Cê tá andando Desse jeito Cê tá doido Se a polícia Vê Se a Natália Vê esse vídeo Cê fica Doido Viu Aí ó Construção Em cima De construção Olha esse edifício Olha que top Olha Ó que lindo Ó o design Olha pra isso Os caras Aqui É foda Bicho Aí ó Essa estação É nova De Canyon Street Vamo que vamo Aí ó Agora nós vamos pegar Aqui ó Saímos da Canyon Street Vamo pegar em direção A Londoai Vermelhinho Pista de bicicleta Não pare Porque senão A multa Vem na certa Aí o Moto filmadores O carro Junto com nós Garradão Só na Na alegria E a policinha A policinha Tá lá no guichinho Aí ó Olha pra isso Ó o homem Ó o homem Ó o homem Ó o homem Ó Olha pra isso Fazendo graça Se a policinha lá Faz não Rafael A polícia Tá lá no guichê Se a polícia Vê vai parar Nós tudo Por causa de você Aí já tô enrolado Não faz raiva Não faz raiva de mim não Cês tá achando que a magrela minha aqui também não enfina a roda não? Não faz raiva de mim não Aí ó Ó os inglês como é que fica bicando a câmera Ó cê vê ó Comprimento e bica Tá vendo? Eles é Fiquem concreto com essa câmera Aqui sempre tem polícia Olha lá Polícia Então dá-lhe corte Ó Ó o susto Tá fechado ali Era pra nós ter passado por lá Ficou fechado Tem importância A gente passa por aqui E vamo que vamo Máquina RCZ Da Peugeot Show de bola Então galera Até o próximo vídeo Pra não ficar muito comprido Um abraço pra todos vocês Valeu